Música Você quer conhecer as ações desenvolvidas pelo Departamento de Arquivo Geral da UFSM? Até o dia 10 de junho, no Hall da Reitoria, acontece a Exposição de Ações Arquivísticas na UFSM, que apresenta ações de preservação e memória de toda a Universidade. A exposição é a Exposição Ações Arquivísticas na UFSM. Com essa exposição, nós queremos mostrar um pouco das atividades que são desenvolvidas em toda a instituição UFSM relativa à questão arquivística. O Departamento de Arquivo Geral está se inserindo na primeira Semana Nacional de Arquivos que está acontecendo em todo o país. A primeira Semana Nacional de Arquivos é uma promoção do Ministério da Cultura, juntamente com o Arquivo Nacional e a Fundação Casa Rui Barbosa. E a ideia é trabalhar a questão de abertura dos arquivos, abrir os arquivos para a cultura e mostrar para as pessoas também a sua inserção social. Estamos convidando então toda a comunidade acadêmica e comunidade santamariense para que venham participar conosco desse debate sobre arquivo, fotografia e cultura, no dia 8 de junho, às 9 horas da manhã, na sala 218 do prédio da Administração Central, quando estaremos falando sobre a inserção da fotografia na memória social, o arquivo, a cultura e o arquivo fotográfico da Universidade Federal de Santa Maria. Legenda Adriana Zanotto